Um salve para você ligado aqui no canal do TF. Na última semana fiz o primeiro TF Responde. A galera pediu, faço novamente. Vocês mandaram as perguntas através do meu Twitter que está passando aqui embaixo e eu vou respondê-las para vocês. A primeira pergunta é do arroba Couto Paulo, que é o Paulo que faz essa pergunta. Qual a sua expectativa para o jogo de estreia? Qual deverá ser a escalação do time para o jogo contra o São Paulo? Pelo que o Barroca vem treinando, eu acredito que o Botafogo vai atuar no 4-1-4-1, que é o esquema que ele goste. O Eric seja o centroavante da equipe, já que o Diego Souza está fora da partida. E o Emerson será a novidade no meio de campo. Aí existe uma dúvida. Quem vai jogar ao lado dele ali na linha de 4? Se será o Cícero, o João Paulo ou o Alex Santana? Ali por trás vai ser o Gustavo Buchecha nas extremas. Pelo que ele está treinando, é Luiz Fernandes de um lado, pimpão do outro. A defesa terá apenas a volta de Joel Carle no lugar do Marcelo Benevenuto. Então esse deve ser o Botafogo em campo. Agora tem que entender como será a filosofia de jogo. Uma partida contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro do Botafogo, com tudo o que vem passando, um empate não seria um mau resultado. O Oliver M27 pergunta, Com a chegada do Barroca, quem você acha que ganhará mais oportunidades? E quem não terá muita chance com o técnico? Olha, quem não terá muita chance, eu acredito que alguns jogadores com problemas na saída de bola, como o Gian, que é o jogador mais de marcação, ele terá oportunidade nas partidas que o Botafogo precisar marcar muito mais. O Gian será esse jogador que o Botafogo vai realmente abdicar de jogar, vai jogar para marcar, para defender. Acredito que o Gian perderá mais espaço ali com o Eduardo Barroca. E quem vai ganhar oportunidades? O Buchecha já ganhou, deve ser titular. E o Anderson, pelos primeiros trabalhos do Eduardo Barroca, ganhou um espaço a mais ali na equipe. Agora é esperar para ver depois a estreia do técnico Alvinico. O Batista Júnior pergunta, Você tem informações que os jogadores estão assimilando o novo método de trabalho do Barroca? Bom, pelo que eu conversei com alguns atletas, eles estão gostando, e até mesmo o João Paulo falou isso numa entrevista coletiva, do dinamismo que o Barroca tem colocado nas atividades. Isso é muito legal, porque se a equipe levar o dinamismo das atividades para os jogos, aquele marasmo que a gente via nos jogos do Alvinegro, na gestão do Zé Ricardo, isso acabará e vai ser muito legal. Para o Botafogo tem uma equipe envolvente em relação a toque de bola. E sábado contra o São Paulo, que é uma equipe ainda que não está estruturada, taticamente, é um jogo que vai ser equivalente à partida contra o São Paulo. Então, se o Botafogo souber achar os momentos, se o Barroca tinha uma coisa muito interessante na base, que eram uns contra-ataques rápidos, se o Botafogo souber encaixar um contra-ataque, com o Eric jogando ali de centroavante, vai ficar bom para o Botafogo essa partida de estreia no Campeonato Brasileiro. O Barcelos Silas, o Silas, pergunta aqui para mim, qual a minha expectativa para o Brasileiro com salários em dia? Esse time pode brigar por algo a mais? Foi o que eu disse no vídeo de ontem. O Botafogo é uma incógnita, né? Porque a gente não sabe o que vai ser colocado dentro de campo, o que o Barroca vai conseguir fazer com a equipe Alvinegra. Mas caso ele consiga mostrar o que vem demonstrando nas atividades, esse tipo de velocidade, esse trabalho de muita força, o Botafogo pode fazer no Campeonato Brasileiro tranquilo, sem sustos. Brigando ali entre décimo primeiro e oitavo lugar. Acho que mais para frente o Botafogo não tem elenco. Talvez, se a equipe encaixar pelo nivelamento do Campeonato Nacional, o Botafogo possa brigar por uma vaga numa Libertadores, caso tenhamos uma chuva de vagas. Mas, numa situação normal, com seis vagas, o Botafogo pega uma possibilidade sul-americana em 2020. E esse ano brigaria com a equipe jogando bem pelo título da sul-americana. Mas isso é tudo racismo. Vamos esperar o jogo de sábado para a gente ter uma real noção do que o Barroca está preparando para o Glorioso. Opa, você chegou até aqui e não deixou o like? Poxa, deixa aquele like maroto, não custa nada. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe na sua rede social favorita. Se você já é um frequentador assíduo aqui do canal do Teste, ative o sininho para vocês saberem em que horas eu estarei aqui. Porque todo dia estou aqui com um vídeo novo. Continuar com as perguntas. O Thiago Zelda, o underline Thiago Zelda, me pergunta. Quem é Marcelo Guimarães do Botafogo? Sei apenas que foi candidato a presidente do clube. Seria uma opção futura? Ele já foi candidato nas duas últimas eleições. Ele tem um grupo político. Ele trabalhou na administração do Maurício Assunção como gerente de marketing do clube. Teve uma aceitação boa, principalmente por parte da torcida. Ele faz parte do grupo Grande Salta, agora me lembrei do nome do grupo político dele. E será, com certeza, candidato para o próximo triênio do Botafogo. Mais do que isso, não sei. Igual falo, falar de política é muito complicado porque... Falar assim que eu tenho proposta, mas na hora tem que saber como que será, entendeu? Como que seria colocando isso lá dentro. É difícil, é difícil. Todo mundo tem solução. Por isso que eu sempre prego. Se você tem uma solução para o Botafogo, bate lá na porta. Se você faz parte do grupo político, tenta a união. Não se separe, se une. Porque o Botafogo precisa disso. E aqui o momento é terrível para o Botafogo. Terrível. O Bruno Horta me fez a pergunta parecida com a do Paulo Couto. Em relação à escalação e sobre o Diego Souza. Se o Barroca pensa em mantê-lo como centroavante. Sim, ele pensa em mantê-lo, Diego, como centroavante. Porque ele teria que fazer uma mudança estrutural no time. Para jogar no 4-2-3-1 com o Diego Souza sendo o armador principal. No 4-1-4-1 você não precisa daquele armador. Você precisa de meio campo que tenha qualidade de passe. Então, para um time que tem essa limitação que o Glorioso tem de um armador clássico. O 4-1-4-1 talvez seja uma solução. Mas sabendo escolher as peças. Pergunta que acho que muitos torcedores estão fazendo. O recorrente. O RJK Fogão me pergunta. Qual a real situação financeira do clube? Acredita que é verdade que sem mudanças estruturais o clube vai falir? Ou acho que não chega a esse ponto? Falir eu acho difícil. Acabar é impossível. Pela torcida que o Botafogo tem. Mas é gravíssima a situação financeira do Botafogo. É muito grave. É muito grave. Se não houver uma mudança estrutural de filosofia, de pensamento, de gestão, isso em todas as áreas, o Botafogo, cada dia que passa, vai ficar mais atrás dos seus rivais. Principalmente daqueles que possuem poder aquisitivo maior. Então a mudança tem que acontecer de filosofia, de pensamento, acabarem os pensamentos políticos, acabarem... Meu grupo é bom, o seu grupo é ruim, eu vou me separar, eu vou me unir. Enquanto isso não acabar no Botafogo, o clube vai se apequinar. Seria o momento do quê? Todo mundo tirar o egoísmo, tirar o ego, se unir e pensar de uma maneira. No pensamento tópico de Thiago Franklin. Ano que vem, todos chegarem em um consenso de um nome. O cara assinar um acordo, eu não vou tomar nenhuma atitude sozinho. Eu vou tomar atitude com todos, com o colegiado. Um colegiado mudar o Botafogo. Isso que o Botafogo precisaria. Unir todas as áreas, unir todas as forças, pegar o melhor de cada grupo e colocar nas áreas chaves. Só assim que o Botafogo poderia ter uma solução. Mas, como isso é uma coisa utópica, vamos continuar sofrendo com essa situação financeira que é calamitosa. Gabriel Correia me pergunta, Sem chance do Leandrinho e do Ezequiel voltarem para escutar brasileiros e sul-americanos. Não, Tato, os dois têm contato com o esporte até o final do ano. O Leandrinho tinha até agora no campeonato estadual. Mas existe uma cláusula de prorrogação do contrato e essa mesma será feita. Então, os dois só voltariam para o Botafogo em 2020. O Ezequiel fez um baita de um campeonato pernambucano. E aí, eu tinha uma pergunta escolhida, galera. Para não ser uma coisa tão chata, eu estou escolhendo muitas perguntas. Carlile Barra, Barral, pergunta, Quais os dois jogadores que jogaram pior no primeiro jogo da final do Brasileiro de 92 pelo Botafogo? Eu tinha 10 anos, né? Então, eu, naquele momento, eu não tinha tanta noção de futebol. Mas, depois, vendo o tape dessa partida, principalmente, até mesmo para fazer o vídeo que eu fiz sobre o Renato Gaúcho, Olha, o Odenilson fez uma péssima partida no lado direito. Péssima partida, tomou um baile. O René Playboy foi muito mal também naquele jogo. Esses dois jogadores, para mim, foram os piores em campo. Sem contar o Gil, que foi engolido, taticamente, pelo Carlinhos. O Botafogo também perdeu muito gol no segundo tempo, que dava para ter tido uma diminuída no placar, ter levado uns 3x2, 3x1 para o segundo jogo, que daria vida ao glorioso. Mas não aconteceu. O Flamengo foi brilhante no primeiro tempo, fez 3x0. O Botafogo não teve competência para mudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho, compartilhe na sua rede social favorita. Porque eu preciso deixar o apoio de vocês aqui no canal do TF, porque o roxinho é feito. Mais conteúdo do canal é para agradar você, que é o mais importante. Aquele abraço. Aquele abraço.